E aí? Beleza? O seu é o LeBrayon. Vamos lá então dar continuidade aqui em nossa série de Metro Exodus. Estamos no episódio número 12 agora da nossa série. Então se é mais lindo, você que não é inscrito, aproveita já, se inscreve já, deixa o dedo no velho like, fortalece a vida e o trabalho que é feito. E vamos lá, vamos embora. Encontrei aqui um abrigo, né cara? E desse abrigo eu consegui passar do dia pra noite. Caraca, vem um bando ali de... E vamos tentar andar no deserto pela noite, né cara? Que é menos... parece ser menos problemático. Mas mesmo assim a lua ilumina bastante, né? Vocês podem ver. Vamos voltar aqui, pegar nosso carango. Detalhe do para-brisa quebrado, né mano? Eu não sei bem que lugar é esse, mas vamos tentar ver aqui alguma coisa. Eita! O cara ficou fazendo pergunta demais, cara. Esse lugar aqui é tudo barco, né cara? Então, sinal? Posso dizer que seja lá em cima, né? Que tá pitando... Ah não, aqui. Vamos subir aqui pra vida colar dessa bagaça. E aí, vamos lá, vamos lá. Oh, relax. Oh, não, não be? Oh, relaxa. Oh, relaxa. Escuta a voz sensual. Oh, relaxa. Então, pouco antes da gente zarpar, ele me disse Fica de olho no container 406, é um carregamento especial pra você Sabe quem? É a tua cabeça que tá em jogo Minha cabeça, mas o que é que eu faço agora? Fiquei sem comunicação à noite O tempo também ficou uma merda O vento norte tava tão forte que eu quase me borrei todos Container 406 O que a gente vê o número do container? Não sei onde é que a gente vê o número do container Eu acho que não era pra mim ter matado, cara Eu não sei onde é que eu vejo o número do container, mas tudo bem Não tem no container 406 Tome o cara pra ficar reclamando Por um leve instante eu achei que eu tava de máscara Eu não sei onde é que é o container 406, vamos subir aqui e ver Tome o cara também Tome E aí E aí E aí O que é isso? Os caras tavam batendo no cara, né velho? Pra lutear aqui tem bastante coisa nesse lugar, viu mano? O que é isso? 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 Ah, vou jogar um pouco então com aquela hormona lá, que vai que rola um tiroteio pesado, mano, né? Caraca, esse lugar aqui, acho que foi o lugar que eu encontrei mais loot, mano. Vamos subir aqui, só para a gente ver o que aqui, opa. O que a gente poderia melhorar? Conserta a minha máscara. Que é isso, detector de movimentos. Esse aparelho solidificado utiliza diversos sensores de algoritmos computacionais avançados para identificar inimigos em movimentos. Boa. Tipo um radar, né? Aqui. Beleza. Eu tinha visto uma escada. Aqui. Caramba. Eu queria ir naquela área daqueles containers lá, cara. Eu fiquei com a impressão que aquela área de container ali eu não fui. E aí? Eu não fui. E aí? Olha. Olha. Olha, falou que era inimigo... E a lua esta baixando! Cara, eu queria ir para aquela outra área ali, que eu vou para lá será? Aqui não desce, né? Não. Ou é só impressão minha, eu já passei por essa área aqui? Ah, já passei aqui. Tô ficando louco. Vamos embora, vamos descer de tirolesa, meter o pé na tirolesa. Ué, não dá para correr muito nesses becos aqui, mano. Pô, esse sensor de inimigo aí devido a hora, hein? Agora a gente vai saber certinho onde é que tem cara. Tchau. 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 Tchau, mas essa luz aqui é muito forte, cara. Vamos lá. Vamos encontrar o centro de comunicação. Nós não podemos deixar a oportunidade passar. Eu digo, nós ajudamos, mas mantenha alerta. Fique lá. Miller, fora e fora. Fiado. Toma Draper, Click here. Climbing. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca, que esparro, mano. Tchau. 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 Neto. Calma aí, mulher. Deixa eu. Deixa eu. Lutear a galera aqui. E eu NEM older. saia aqui. vou tirar essa mascara aqui e não ficar gastando meu cara tem um e aí Deitei o cara, ele ficou sem condição de combate. Beleza. O que é que ele tá com essa lança meio vermelha, sei lá. Espera aí. Tô tendo uns lootzinhos aqui pra nós, mulher. Tchau. 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 Que onda é essa? Lanterna extra forte. Uma lâmpada a lento metálico toma o lugar da lâmpada incandescente. A principal vantagem é o aumento da intensidade da luz produzida. O lado negativo é o aumento do consumo de energia. Por enquanto vamos deixar essa. Droga não, eu queria limpar minhas armas, não sei como elas estão. Parece que aqui as armas estão sujando menos estão. Não, peraí, peraí rapidão. Vou olhar aqui, eu lembro de ter pegado alguma coisa nova para a arma. Eu esqueço disso, cara, que eu posso botar uma mira, uma parada na arma, né? O que a gente tem aqui em cima? Ah, aqui é o quarto dela. Eu não tenho um lugar de dormir aqui ainda, né? Acho que não. Então, vamos lá. Tinha. Tinha. Não, não é só que isso. Tudo o que os gatos mudaram com os freios. Os lãos foram feitos. Os meus lãos foram chamados. Os lãos foram chamados de homens. Os lãos foram chamados de homens. Os lãos foram feitos. Os lãos foram feitos. Os lãos foram feitos. E eles todos obedecem os seus mestres agora. E o meu irmão, eu disse que eles estão indo com o fogo agora. E o jovem Bill Lee. Cinco anos depois da guerra, minha mãe morreu. Eu estava todo alone. Cinco anos depois da guerra. Não... Como que eu mudo o tipo da arma aqui, cara? Ae, bala incendiária. Não, não... Não, não... Não, não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acho que aqui eu vou ligar a energia, mas deixa eu dar uma olhada lá no final, Zó, no corredor. Espera aí, mulher. Ah, isso aqui é um barco, velho. Achei que era alguma coisa. Tchau. 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 Caraca. Desce lá e vira uma passagem esquerda. Caraca, bicho. Que bagaça é essa? Ai, droga. Nossa, era pra mim ter posto aquele lance da... Um vídeo mais forte, né? Vacilei feio agora. Também não sabia, velho. Deve ser aquela ali. Não sabia, mas não sabia. Eu vou pegar aqui. Tchau. Tchau, tchau. 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 Susto, cara. Achei que eu ia ficar preso ali embaixo. Vamos cair fora daqui. Tchau. Nossa, eu vacilei, hein, véi. Toda vez que eu achar uma coisa nova, agora eu vou pôr, véi. Achei aquele negócio da luz mais forte. Certeza que ela poderia até matar as aranhas queimadas, né. Vou até recarregar mesmo. Minha bateria aqui no máximo. Não. Droga. Não estamos em um lugar muito amigável. Caramba, véi. Por que eu não pus aquela luz mais forte, mano? Não é que vai ter um chefão aranha gigante? Vamos lá. 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 S eyeball aqui, talvez, essa bala aqui eu não fabrico, mas não. Tomar cuidado então com elas não fabrico não. Memorando Não disseminem o pânico O bilhete de suicídio do coronel Markov é pra ser mantido em sigilo Tô classificando como ultra secreto Ninguém, além de nós três, pode saber das últimas ordens dele Ninguém, além de nós três, pode saber das últimas ordens dele Caramba, esse lugar é meio macabro Caramba, faltam os signos Eu vou usar a bala normal Ah, acho que abriu aquela porta lá do final, né? Mas então é isso, vamos ficando por aqui com mais um vídeo de Metro Exodus Falou, valeu, muito obrigado pela atenção, tudo de bom E até o próximo vídeo, falou, valeu, até mais Sevei Alex, we have a shit creek without a pebble The cracks on the lower level, that last earthquake open, but I've seen again I guess it's toxic if I know anything The tension is so far keeping in bay The fuck is the power shots up again? Or we get another trigger, the cracks of water I told you, I told you, but he's just pulling his usual Stick on your ass in your office, drink it with on your thumb, strike And oh, don't blame it, it's 3-3-3, direct to power 1 Like a broken record I don't even know to do anymore But no, we have to kill, argue with a pingar I don't know I see below You It won't event It won't lerini